O segredo para a gente descobrir onde estão as mudanças de notas, os intervalos e que notas são, é decorar a canção. Eu conheço essas canções há muito tempo e você pode treinar vendo o vídeo várias vezes. Nessa que vem agora, o andamento é mais rápido, mas eu só uso novamente as notas Dó e Ré. Vamos lá? Vai começar do Ré agora. Vai vento, cachinho e lê, cachorro do mato quer me morder. Vai vento, cachinho e lê, cachorro do mato quer me morder. Vai vento, cachinho e lê, cachorro do mato quer me morder.